Pensei de tratar não tanto da história do partido, mas do tempo presente. Porque nós temos um partido que tem uma história absolutamente singular no Brasil. É um partido, um dos pouquíssimos partidos, talvez o único a considerar o Partido Comunista lá em 1922, que foi criado com uma base nos trabalhadores, não é um partido como a tradição brasileira construiu, que é um partido sempre feito da estrutura da institucionalidade política, que é criado sempre na institucionalidade política, no Partido Congresso, a partir dos outros partidos, o nosso não. O Partido dos Trabalhadores tem uma trajetória impecável na história do Brasil. Produziu a primeira mudança, a primeira ruptura real, a primeira mudança real de alternância do poder. Foi feita em 2003. Foi a primeira vez na história do Brasil que nós construímos uma alternância real de poder. O partido contribuiu enormemente nos governos do presidente Lula, não só para a consolidação da democracia, mas para tornar essa democracia muito claramente inclusiva. Então tem uma história do PT que é uma história que orgulha qualquer brasileiro. E acho que o tempo presente é um momento em que o PT tem que enfrentar algumas questões sérias para reconstruir, para construir uma agenda, uma nova agenda, uma vez que eu acho que os procedimentos, o modo de fazer política no Brasil se esgotou. Eu queria falar isso. E eu acho que, ao se esgotar, o grande desafio do PT hoje, no tempo presente, é engraçado o historiador falar do tempo presente, o historiador gosta de falar do passado. Nesse momento vai ter que construir uma agenda, uma agenda de radicalização reformista e democrática, e quais são os nós que ele precisa enfrentar para que ele possa construir uma nova agenda para o futuro. Eu vejo que o quinto congresso vai dar oportunidade do PT fazer uma grande discussão no sentido de buscar corrigir aquilo que precisa ser para ampliar a sua, digamos assim, incorporação na sociedade. Nós temos muitas... o PT é um partido de lutas e de massas. Então ele tem que dar acesso a toda a sociedade que procura o PT. Nós temos uma grande militância, mas nós precisamos trazer esse setor que está fora do PT ainda para vir fazer política conosco, para conhecer nossas propostas, conhecer como funciona o PT e a importância que o PT é no momento e para sempre na sociedade brasileira. Eu acho que o quinto congresso tem esse compromisso, essa responsabilidade de criar políticas que dê acesso muito maior, mais amplo à sociedade. O quinto congresso do Partido dos Trabalhadores vai acontecer num momento crucial da vida política brasileira, no qual o que está em questão não é a existência do PT, o que está em questão é o futuro do projeto democrático popular, o futuro da esquerda brasileira, o futuro da classe trabalhadora e das suas conquistas alcançadas nos últimos anos. É por isso que mais do que um simples evento, este congresso vai ser uma oportunidade para os petistas se reunirem e debaterem a fundo a sua estratégia política para o momento, a sua compreensão da conjuntura, os seus desafios. Mas não simplesmente para provar resoluções a respeito disso, isso é importante evidentemente, não simplesmente para afinar a sua compreensão da conjuntura política, isso também é importante evidentemente, mas sobretudo para pensar de que maneira enfrentar esta nova etapa da luta de classes no país, uma etapa em que essa luta de classes está bastante acirrada, os inimigos adversários estão muito mobilizados, aliás, é importante frisar que esse não é um fenômeno nacional, esse acirramento da luta de classes, essa contra-ofensiva da direita ocorre em todo o continente latino-americano e o PT é, queiram ou não, uma peça fundamental neste enfrentamento. A derrota do PT será a derrota de toda a classe trabalhadora. E o congresso do PT, eu não tenho dúvida, será uma oportunidade ímpar para que o conjunto de delegados que representa essa base militante do partido, discuta profundamente os seus desafios, pense uma nova estratégia para o enfrentamento do novo período, para o novo ciclo que se inicia e saia desse congresso ainda mais forte. É bastante positivo porque nós precisamos realmente de sentar, conversar, organizar o partido, porque está muito, como eles dizem, fora do eixo, né? A gente está no governo e de repente esquece que o partido existe e estamos com essa falta de debate. É muito importante esses encontros a partir do municipal, do estadual, do nacional, é muito importante para o partido nesse momento. E sempre, né? Porque se o partido sem organização, sem a militância, está participando, recebendo as informações para poder passar para outras pessoas, porque o partido não tem vida, a vida dele é a militância, portanto a gente sofre muito por aí, né? Nessa conjuntura que estamos passando, e é justo que a gente também procure ver alguma coisa e aprender e organizar-se para ter força para encarar a conjuntura que está por aí, né? Olha, a expectativa com o quinto congresso do PT é que realmente se una a militância é uma transparência e algumas ações que venham, de fato, fazer com que a gente tenha argumentação, né? O quinto congresso vai ouvir a sua militância, é uma proposta de ouvir a militância no sentido da gente sair com uma solução, e uma delas, a principal, é a comunicação. É saber, é a gente, e a defesa do, e a defesa da democracia, a gente não ter um retrocesso em tudo que a gente, nos avanços que o Brasil teve, a gente sair do quinto congresso com essa consciência. Isso a nível de governo, a nível da conjuntura atual. Agora, dentro do próprio partido, é uma aliança que o partido renova, né? É a renovação da aliança com a sua base, que é a militância, a base do PT, e com a própria direção do PT. O PT tem que passar a ouvir a sua militância. Então, nesse quinto congresso, é mais essa congregação, uma aliança, né? Com a base e toda a direção do partido. Eu acho que o partido já deu uma contribuição enorme ao país, colocando a questão racial no centro do debate político, no centro das políticas públicas do país. Nesse momento, é um momento de reflexão, de avaliação dessa trajetória toda, e de reconstrução e construção do futuro. Acho que é um momento importante, um partido democrático precisa sempre refletir democraticamente os seus caminhos, as suas posições, acho que nós temos uma série de vitórias, temos uma série de desafios para debater, para discutir, para avançar. Tenho muita fé e acho que é um momento extremamente importante da nossa caminhada. O Diretório Municipal já realizou em São Paulo 10 debates nas várias regiões da cidade, através dos seus diretórios zonais. Debates preparatórios para o terceiro congresso dos diretórios zonais, que ocorre agora, no final de abril, e também com a pauta do quinto congresso. E hoje, junto com a Fundação Perseu Abramo, o Diretório Estadual, nós também vamos participar desse debate, que na minha opinião tem uma importância muito grande para poder ouvir os vários segmentos, os vários setores que dialogam com o PT, para contribuir com o quinto congresso, que tem uma importância muito grande para o partido, principalmente nesse momento conjuntural. Então, acho que quanto mais gente estiver envolvida, melhor para o PT, melhor para fortalecer as instâncias partidárias. Eu acredito que vai dar continuidade a toda a discussão de organização do Partido dos Trabalhadores, não só na cidade de São Paulo, mas no Brasil. Até porque o momento também é de retomar toda e qualquer discussão do Partido dos Trabalhadores, de organização do Partido dos Trabalhadores, e da importância que tem o partido. Ele sempre foi, em todos os momentos, foi importante. Mas, principalmente agora, acho que nós temos que retomar, retomar toda uma discussão e fortalecer o partido cada dia mais. E uma das coisas muito importantes, eu vou falar um pouco do Diretório Municipal de São Paulo, que nós estamos também aqui organizando o nosso terceiro congresso dos Diretórios Zonais, onde tem 37 Diretórios Zonais organizados nas regiões. E esse congresso vai ser exatamente com os dirigentes do Diretório Zonal, que são os membros de presidente, a direção municipal, e da importância não só de São Paulo, mas também fazer proposta dentro desse quinto congresso. E sair de lá com a pauta já definida, organizada, e vamos defender isso na rua, defender o nosso patrimônio, que é a militância e é o Partido dos Trabalhadores. Eu sou daqueles que houve um tempo que eu achava que deveria se adiar ao congresso. Hoje eu acho que não. Eu acho que o congresso ocorre num momento oportuno. E mesmo que a gente não tenha tido, digamos, as condições de fazer uma amplíssima preparação, desde a base e tal, ele ocorre num momento importante de coesionamento do partido e de discussão daquilo que é, digamos assim, o essencial. Seria péssimo se o congresso ficasse perdendo muito tempo agora em debater uma tese contra a outra, e perdesse o prumo, digamos, o rumo que a realidade está apontando, que é uma necessidade de reação enérgica nossa. Eu acho que nós, sempre que houve crises profundas, soubemos reagir. Quando nós apelamos para o coletivo, quando nós entendemos que a saída sempre é na formulação conjunta de alternativas. Eu acho que o congresso, pelo que eu estou vendo, eu tenho andado bastante o país, tem propiciado um reencontro de muita gente. Justamente tem propiciado uma série de fóruns, mais numerosos, menos numerosos, não importa. Onde a militância está se sentindo desafiada a enfrentar a situação. Onde a militância recebe informações, recebe outras visões que não a da grande imprensa. E que começa também a pensar em construir saídas e outros caminhos para o partido. Então, eu sinceramente estou animado com o processo do congresso. Acho que está sendo muito... Há muito tempo eu não vi o partido se movimentar do jeito que está. E, insisto, acho que essa crise traz também para a gente ao amadurecimento uma objetividade maior do que em tempos de paz, quando a gente acaba se dividindo muito. Eu acho que pode ser um congresso de grande unidade, eu espero. E que a gente lance, de fato, uma espécie de manifesto que anime a nossa militância, primeira coisa, acima de tudo. E que a gente consiga fazer frente a esse massacre que nós estamos sofrendo nacionalmente, que nos preocupa muito.